Meu irmão nem se arrastava e eu era bem novinho Quando era bem cedinho que o meu pai se acordava Da rede se levantava dizendo acorda Maria Já amanheceu o dia, faça meu café ligeiro Eu ainda sinto o cheiro do café de pães vazias O lugar que eu fui criado eu não consigo esquecer O lugar que me deu prazer mas hoje virou passado Eu recordo com agrado meu passado todo dia Minha antiga moradia e mamãe varrendo o terreiro Eu ainda sinto o cheiro do café de mãe vazia No casebre do sertão eu ainda estou lembrado Do que eu vi no passado que está na recordação Mãe acendia o fogão e voava quando servia E a todo mundo servia de pai até o vaqueiro Eu ainda sinto o cheiro do café de mãe vazia Não sai do meu coração a primeira namorada Além de desmantelada, matuta que só o canto Por ela tive paixão no passado que eu vivia Não é minha companhia mas foi meu amor primeiro Eu ainda sinto o cheiro do café de mãe vazia Numa época muito rara Mãe colocava doçura com rafa de rapadura Mamãe café adoçara Não havia o Santa Clara nem tinha o Santa Luzia Nessa época não havia nem sequer açucareiro Eu ainda sinto o cheiro do café de mãe vazia Hoje eu recordo demais minha casa numa brenha O fogão do ouvido a lenha naqueles tempos atrás Não tinha pujão a gás e não existia energia O fogo mamãe fazia com casca de marmeleio Eu ainda sinto o cheiro do café de mãe vazia Bem na época de marrafa minha mãe fazia em pé Aquele lindo café pra o pessoal sem estafa Como não tinha garrafa minha mãe a todos dizia Venham que se não esfria café esfria ligeiro Eu ainda sinto o cheiro do café que mãe vazia Eu ainda sinto o que eu fazia com casca de marrafa minha mãe Eu ainda sinto o que eu vou fazer com casca de marrafa minha mãe